Conheça os benefícios do Tiger 600, um equipamento focado em sustentabilidade, movido a roll-on-roll-off, desenvolvido para amplas aplicações em resíduos de ecopontos. A cada dia, os resíduos urbanos e industriais aumentam significativamente. Diante desse desafio, surgiram mais máquinas no mercado. No entanto, nós da Lippel, líderes no mercado de resíduos em todo o Brasil, avançamos ainda mais, trazendo mais uma solução para os problemas com resíduos. A principal ideia por trás da criação do Tiger 600 foi resolver problemas de resíduos em diversos materiais, já que poucas máquinas disponíveis no mercado hoje têm essa capacidade. Projetado para durabilidade e robustez, é uma máquina que suporta trabalhar de forma contínua. Produzindo 20 a 50 metros cúbicos por hora, este equipamento consegue equilibrar produtividade com economia de consumo, reduzindo ainda mais os custos e estabelecendo um ciclo mais sustentável, com a redução de resíduos e o processamento para reciclagem. O Tiger foi projetado para receber madeiras, podas, troncos, pallets, garrafas, pets e plásticos. Retirando os resíduos que são descartados em aterros, contaminando e poluindo o solo, atingindo a vida de vários seres vivos e afetando a estabilidade no planeta, o Tiger inverte resíduos em reciclagem, transformando em energia ou matéria-prima de novos produtos. Nós da Lipel garantimos que esta é a máquina perfeita se você busca eficiência em produção e economia na operação. Convidamos você a visitar nosso site ou entrar em contato pelo 47-3300-1220. Estamos prontos para ajudá-lo. Não perca esta oportunidade. Supere limitações. Eleve a eficiência. Experimente o futuro. Legenda Adriana Zanotto